Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Agentes de delegacias da região participaram na manhã desta sexta-feira de uma mega-operação em Arambaré no combate ao crime. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes. Dois homens foram encaminhados à delegacia de polícia de Camacuã. Duas armas e pequenas porções de maconha foram apreendidas. Participaram da ação 27 agentes e quatro delegados em dez viaturas. Bom dia. Bom, nós desencadeamos hoje pela manhã na cidade de Arambaré, na localidade de Santa Rita do Sul, uma operação da polícia civil com o objetivo de cumprir dez ordens judiciais mandados de busca e apreensão em dez residências naquela localidade, onde havia informação da prática do tráfico de drogas, porte ilegal de arma, dentre outras coisas. Nós, então, desencadeamos a operação a partir das seis horas da manhã, contando com 27 agentes e quatro delegados de polícia em dez viaturas. Os mandados foram cumpridos e foram apreendidas as duas armas de fogo, além de pequena quantidade de maconha e um pouco de crack. Duas pessoas foram presas em flagrante e conduzidas à ADPPA, Camacuã, para os procedimentos de praxe. Também foi localizada com uma adolescente, algumas porções de maconha, também foi conduzida à ADPPA também para ser ouvida e formalizar os depoimentos. Bom, nós acreditamos que a operação foi bem sucedida, apesar de não ter sido apreendida a grande quantidade de droga, mas essas drogas que foram apreendidas e as armas confirmam aquelas denúncias que nós recebemos aqui em Camacuã, dos moradores daquela localidade, que se sentiam acuados pela ação dessas pessoas naquele meio social. Bem, agora os procedimentos serão realizados pela ADP Camacuã e remetidos ao judiciário dentro do prazo legal.